Mas tá legal, tô gostando de conhecer aqui a região Se eu guardar eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente, eu dormi na praça Eu tenho que torcer pra que não haja um superaquecimento do celular, devido ao sol, ao calor e ao próprio uso do processador do mesmo Se o GPS parar, eu fico no meio do nada, perdido, sem ter a quem pedir informação Você não vai me dar o que eu quero Dando o menor, fazer um, como se diz o outro, dois preliminares 2h40 da manhã, outro casal veio aqui, se pegou, estamos finalmente do lado do trem 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu já vou te mostrar 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Eu acho que a melhor parte tá tendo que ficar em off, porque lá no Pati Preve, eu fiquei batendo quase uma hora de papo ali sobre a vida da cidade, se eu morasse aqui, o que seria bom visitar Pontos turísticos, ponto forte e tal E aqui o Paraco foi extremamente gentil Ele fez questão de me explicar as minúcias da região, da história da igreja Quando eu tava fazendo imagens aéreas, tava saindo o secretário de segurança finalizando uma das etapas da obra, hoje E por isso eu não teria direito a acesso ao interior da igreja Mas ele me falou muita coisa sobre a era barroca, cada estilo de madeira, tipo de madeira na verdade O que que eles estavam fazendo nessa reforma, que eles tinham que preservar o tipo de madeira, do assoalho O cara me explicou tanta coisa, pena que muita coisa vai ter que ficar off Eu não podia fazer registro de imagens dentro da igreja É, eu tô vivenciando muita coisa e tô fazendo poucos registros Mas tá legal, tô gostando de conhecer aqui a região Como sempre, eu gosto muito da interação que a gente tem com a população local Eles são muito solidários, né? Quando vê que você é turista então, nossa senhora, eles abraçam a causa Bom, chegamos à Praça Manuel do Congo Vou fazer um registro aqui de imagens e vou botar um pouquinho da história para vocês aí Na Praça Manuel Congo, temos o Centro Cultural Maestro José Figueira Onde, no interior da sua rojada arquitetura, realizam-se diversos eventos Como exposições, apresentações teatrais, cursos, exibições de vídeos, entre outros O monumento do Bicentenário do Pati do Alferes Foi uma comemoração pelos seus 200 anos de história Seus três arcos sugerem um túnel do tempo E nos azulejos estão retratadas passagens e elementos importantes da história da cidade Além de uma bela foto para compartilhar nas redes sociais Vale a pena sentar ali e conferir um pouquinho da história da cidade Por que não? Dizendo direto do túnel do tempo Se eu guardar eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu dormi na praça É, eu estava procurando meu local para comer Acho que já encontrei É um preço bom, comida caseira Eu vou ficar por aqui, vamos experimentar Durante a semana eu sempre como marmitex Pega aquela marmita de isopor E é a mesma quantidade para todo mundo Cada um pega o seu Quentinho, embalado e tal Higiene, comida gostosa Aqui, acabei de sair de uma pensão Bacal muito bom também, preço bacana Self-service, eu podia botar a quantidade que me desse vontade Botei, fiquei com fome Moral da história Alguém que não me conhece Conhece mais A minha fome do que eu mesmo Estou tentando não sofrer por antecipação Amanhã quando precisar dar um rolê com o carro o dia inteiro E precisar sair Tem duas alternativas, né? Por onde esse carro branco veio Que meu carro não sobe Porque é uma ladeira muito íngreme E um carro 1.0 puxando o mini trailer, né? Então rola Ou o que eu sempre fiz Que era sair por aqui Só que agora está fechado Esse sofrimento eu deixo para amanhã Agora esse deslocamento que eu vou fazer com o carro na via não pavimentada Eu vou ter que utilizar o GPS do celular Então eu não poderei gravar durante o percurso Eu tenho que torcer para que não haja um superaquecimento do celular Devido ao sol, ao calor E ao próprio uso do processador do mesmo Se o GPS parar Eu fico no meio do nada, perdido Sem ter a quem pedir informação Eu não tenho uma bússola E acho que eu nem saberia me virar com ela Nesse momento Vamos lá Energias positivas Faz parte Para que eu fiz a reza do anjo de guarda? Para tudo dar certo Jesus, meu anjo de guarda é muito bom Foi como eu achei que seria Achei meio sem querer Está no caminho Uma árvore histórica Jequitibá Que ultrapassa três séculos de existência Vocês vão tirar a conclusão de vocês Através dessa imagem Para ser sincero Eu não faço a menor ideia de onde eu estou Em termos de distrito, bairro Mas são coisas assim Para mim Contra-racionais Eu estou chegando no lago de Palmares Mas eu estou a nove quilômetros de carro Subindo, subindo Não era para o lago estar embaixo? E o engraçado é que Boa parte do percurso Estrada não pavimentada Deserto De repente Muito depois Uma cidadezinha Uma cidadezinha com Um bar Birosca Restaurante Padaria Típico De 1900 e antigamente Sabe aquelas cidades que Parece que não evoluíram Em termos tecnológicos? Muito interessante No meio do nada Isso é Brasil E chegamos ao lago Palmares Ele é bonito Singelo Mas parece pequeno Principalmente quando comparado A lagoa das Lontras Onde eu estive também recentemente Lá em Miguel Pereira Mas cada um tem sua particularidade Tonalidade Da água aqui também é diferente Mas é um local bonito Acho que eu vou fazer um voo aqui Para ter noção da dimensão do local Acho que só eu penso nessas coisas O excesso da água que tem ali É eliminado aqui Show Vai formar uma cachoeirinha ali E um riacho Aí eu penso Quem fez aquela escada ali? Vou tentar puxar no zoom Para ver se vocês enxergam Tão bem quanto eu Qual é o objetivo dela? São coisas que não são na minha cabeça Mas eu queria saber Qual o propósito da construção dela Agora eu vou tentar ligar o drone Porque eu não quero sair daqui tarde A diferença de carro Atrevido Para depois ficar registrado Os lugares que eu me meto Vamos descer Vamos descer para descer Tudo santo ajuda Lembra que eu falei Do comércio Da cidadezinha do interior Estou passando por ele agora Desfrutar da exuberante natureza Do caminho do imperador É, antes de mais nada Fazer uma viagem no tempo Tendo como raiz O caminho novo de Minas Aberto por Garcia Rodrigues Paz O caminho do imperador Servia como uma tosca ligação Entre Pati do Alferes e Petrópolis Atravessando a Mata Atlântica E somente podendo ser percorrida A cavalo No início do século XIX Já eram conhecidas várias passagens Que ligavam o córrego seco A partir do Alferes Mas é de 1810 O primeiro documento Que registra oficialmente O que viria a ser O futuro caminho do imperador Foram as frequentes cavalgadas De Dom Pedro II Que originaram o nome do caminho do imperador Como seu pai, Dom Pedro Era um grande cavaleiro E sempre interessado nas intercomunicações Percorreu diversas vezes o caminho Fato fartamente documentado Ainda hoje O caminho do imperador Se embrenha em plena Mata Atlântica E é um passeio perfeito Para os amantes da ecologia Que podem praticar esportes Como caminhadas, cavalgadas Ou trilha de bicicletas Por toda a sua extensão O trator inclinado E o celular inclinando também E vamos à minha improvisação Virei a bica para fora Abri meu balde retrato Quando ele encher Eu vou tomar banho aqui Nesse local que não é tão limpo Tem que ver onde que eu vou botar Essas coisinhas ali Para proteger E depois eu vou secar tudo Deixar o local organizado Para ter a possibilidade De se precisar Usar uma próxima vez Estou acabando de chegar do banho Não levei roupa não Para não ficar carregando muito peso O volume chama a atenção Então a roupa eu vou trocar no carro agora Mas estou voltando Com todo o material que eu havia levado antes Antes de mais nada Vamos ver o que tem para comer na geladeira O meu samba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, falemos de privacidade, ó. Aqui fora está um bril. Ó, sem a luz do celular vocês não veem nada, 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 nada. Ó, mas aqui dentro do mini trailer tem luz. Vamos com luz externa agora. Pronto, agora... Com luz externa para mostrar a lama. Olha, se não for a luz do meu celular, aqui, você não vê luz ali dentro, ó. Quem aí tem 30, 40 anos? Acho que pegou a fase na vida que a gente podia ficar na rua até mais tarde, né? No portão os pais ficavam reunidos, às vezes em cadeirinha, e as crianças brincando ao olhar deles. Isso deixou de existir, talvez pela violência, principalmente das grandes cidades. Eu estou aqui vivenciando isso de novo. Eu estou numa praça, céu aberto, praça bem movimentada. Eu tenho o menor medo de ser roubado, porque a segurança... Nossa, até o senhor, que é o representante ali do centro de atendimento ao turista, ele brinca dizendo que um bordão da cidade é que tem dois policiais pra cada morador. Mas é brincadeira, mas é só a segurança que passa. Então, eu estou conseguindo reviver isso. Eu estou aqui, ó, curtindo uma vida de idoso. Só falta ter uma praça aqui pós de Conchadrez. Pena que eu não gosto. Mas eu estou aqui aproveitando o Wi-Fi, estou utilizando a internet pra poder fazer alguns recortes de vídeo, publicações, chamadas do canal. E daqui a pouco eu vou pro trailer. Antes de dormir, acho que eu vou editar alguma coisa também. Alguns momentos depois... Eu pedi agora, eu venho pra você... Pra mim, assim como eu vim pra você... Pra mim, você é fraco. Então vai você para onde? Não, não. Eu vou botar pra baixo, pra ser fraco, pra ser só aqui o outro. Aí, o que tal? Aí, aí já pegou o pesado, vamos expor, eu acharia foda. Mas eu te explico, Andando. Você não vai me dar o que eu quero. Dando o melhor... Fazendo como se diz o outro. Minhas preliminares. Às vezes da minha forma. Aí você se pioa, para pra mim, fala na minha cara. Não, eu te lembro você. Não, você falou na minha cara agora. Não, não, não. Vamos andar. Você falou na minha cara assim. Pra mim, você é fraco. Não. Vai louca. Ô, meu Jesus amado. Antes de eu chegar nesse aí, eu colher o que eu percê. Só uma e cinquenta e oito da madrugada. Vou evitar brus olhos pra ver se eu não perco o sono. Mas fui acordado com o trailer balançando com o casal, digamos, animadinho, colado. Tanto no céu, que tá desacoplado, quanto no mini trailer que eu tô deitado agora. Tô falando baixo, inclusive, porque eu não sei se eles estão próximos ainda. Amanhã eu conto sobre o ocorrido. Noite. Uma hora depois. Não vai nem começar. Mas um dia eu tô aqui dormindo na minha cara. Não vai. Para. Já tem um cano. E o... Ela tissa muito, velho. Eu tô tudo bom, eu tô mexendo. Eu tô com a boca. Eu tô com a boca. Opa. Vai mexer com fogo. Eu preciso enrolar. Eu preciso enrolar. Pra comer de mim, não, né? Não é possível. Não é possível ir dar comer de mim, velho. Claro que não. Ah, tá. Você vai sentar. Isso, você vai sentar pra me sentar. Tá longe, ainda mais contigo me olhando. Não. Não, de dia assim também não dá, né, Yui? Tá maluco, né? Não te imagina aí não, daqui a pouco, né? Não, diana. Não, assim não. Tô falando que você tá ouvindo de coração. Ele deve mostrar aí e nós pega a gente lá. Doze e quarenta da manhã. Outro casal veio aqui Se pegou Finalmente do lado do trailer Eu vi através dessa janela aqui Eles não veem o que eu estou vendo Porque a cortina estava tudo escuro Já vieram dois casais Aqui está virando um motel Só para dividir com vocês Estava dormindo, quarto escuro Assim aqui no trailer, como vocês podem ver Eu vou abrir a cortina blackout Para dar claridade Foi exatamente isso que eu fiz a noite Eu simplesmente puxei a cortina lateralmente devagar Para que não fizesse barulho E eu tinha exatamente esse ângulo A janela basculhante aberta Eles não podiam ver nada aqui De dentro e eu ficava daqui Ei, não se sabe não Vamos trabalhar Como nem tudo são flores Agora eu vou utilizar o... Como nem tudo são flores... Como nem tudo são flores... Agora... Agora... Agora...